Salve, salve rapaziada! Aqui é o Vitor do canal Inutilizando, no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova atualização que chegou no servidor chinês do Honor of Kings. Então vem comigo, bora conferir as novidades que chegou lá no nosso server vizinho, né? Então, estou aqui meus queridos no servidor chinês, chegou algumas coisinhas, né? Dentre elas, chegou aqui em Heróis, você vem aqui em Lanciamentos, né? E tem a Shadow, ok? A Shadow, a nova heroína. É uma top laner, ok? Ela não é selva, nem a DC, mas é uma top laner. Eu estou usando a gameplay, vou deixar aí no card acima para vocês. Ela, pelo que eu percebi aqui, ela veio de uma forma grátis, você consegue desconto, tá? Você tem que ir fazendo as coisinhas aqui, para você conseguir ir desbloqueando ela neste modo aqui. Recorrentemente chega estes modos aqui no servidor chinês, algo que é bem legal, algo que é diferente, não deixa o jogo monótomo e vai trazendo aquele ar de novidade, né? Eu sempre falo que eu acho que o nosso servidor deveria ter esse tipo de coisas, para a gente conseguir ter esse senso de, ah, está chegando uma coisa nova, vamos fazer uma coisa diferente, a não ser julgar mesmo ranqueada, atrás de ranqueada, atrás de ranqueada. Mas vamos acompanhar esse modozinho aqui, eu sempre gosto de acompanhar com vocês. Vou aumentar um pouco o volume que eu compro ocado para vocês poderem escutar. E aí, estamos aqui, aquele modo roguelike que a gente tem que ligar para a heroína, tá? Lembra, nós, Shadow, ela é uma heroína que baixa tanto de força curto, quanto a longa de chave, olha! Menino! Aí eu fico olhando aqui, que foi a descrição desse vídeo, que eu não sei que é para nós um tanto as paradinhas, tá ligado? Eu fico pensando, nossa, você vai perder tudo isso aqui. Teve esse aqui com o Yan Yu, teve com o Algram, mas como o Algram chegou aqui, não teve essa parada para a gente. Bonito! Olha! E ela é bonita, viu? E hoje, no short, vai sair na gameplay sobre, ok? Hoje, no short, na verdade, vai sair na filmemática dele sobre. A gente está falando aqui, eu estou acessando com outro seguidor de conteúdo, que tem grandes chances que ela fica aqui no Halloween, ok? E que ela tem essa temática de Halloween, que ela tem grandes chances aí, que ela vai subir, né? Certo, cara, fica pra gente, ok? Tá, não. Manda aí. Ah, agora é bom. Agora é bom. Tá bom, então? Vem fora! Ih! Vem, vem, vem! Caralho, que pica, meu irmão! Foda, tá? Foda, tá vindo aí, né? Foda, tá? Foda, tá? Foda, tá? Não foi nesse trabalhinho aqui, mas teve uma parada dessa Se a dia no nosso servidor chegasse com isso, velho, o galera já fica mais empolgado com heroína e tal Tem que ter esse tipo de coisa no nosso servidor E eu tô falando Chega, o Algram teve uma coisa que foi igual a isso aqui Quem quiser só precisa ir no canal Algram ou atualização no servidor CN Se eu achar eu boto ali no card acima Mas aí o Algram aqui no servidor te deu, teve uma parada parecida com essa E quando vem pra gente, não tem Então a gente perde, a gente não vai ter Não vai ter mais Não vai voltar, não vai relançar o Algram pro nosso servidor Então a gente perde esse tipo de coisa Então é muito complicado, tá? Mas agora vamos falar sobre as coisas estéticas Que além disso a gente teve chegando de algumas novas skins aqui, tá? Algumas não Olha só uma nova skin que já tá aqui dentro Que essa skin aqui do Marquinhos Que esse skin aqui do Marquinhos Esquinha bonitinha dele, ó Meus querido Marquinhos É que é interessante, tá? Ele que tem bastante skin É, mas que se você não me engano é um épico É, eu gostei 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 E ela vai ter um evento que vai falar com ela Além disso aqui, ó, tem essa skin do Thaï, beleza? Essa skinzinha aqui do Thaï. E é uma skin da temporada 37 aqui do servidor. É uma recompensa, né, da temporada 37 que chegou aqui. Junto com a nossa, as temporadas foram juntas, eu só tenho. Eu acho que eles vão manter essa coisa de as temporadas serem sempre juntas, beleza? Então, essa recompensa, se a gente for ver aqui, ó. São as recompensas que a gente tem de temporada, cadê? Aqui, ó, a gente tem essas recompensas de temporada aqui. É um pouco diferente esse caminho da grandeza deles, mas é bem legal, ok? E por enquanto eu tenho essa chip aqui de memória, chegou junto dos meus servidores. Essa daqui, essa daqui é só mais antiguinhas, ok? Mas, enfim, chegou essas coisinhas aqui pra gente. É uma atualização legal, tá? Do servidor chinês. E eu falo, é, eu acho assim que deveria chegar mais coisas aqui pra gente relacionada a isso, tá? Aqui também tem evento rolando daqueles clones, tá rolando também aquele modo roguelike, né? Que chegou tanto pro nosso servidor quanto pro servidor deles. E falando sobre esse modo, tem gente que não tá conseguindo ter acesso a esse modo. Eu não sei como que funciona esse modo. Mas o próprio, isso acontece até com a qualidade de tela, né? É, muita gente acha que o Mark deveria liberar tudo pra todo mundo e a pessoa deveria ser responsável por jogar ou, é, colocar essa qualidade ou não. Porque a galera acha que deveria ser igual um PC. Exemplo, vou baixar aqui um Valorant. E eu posso colocar a qualidade ultra e, eventualmente, se uma pessoa não for legal, né? Ele não vai conseguir rodar essa qualidade ultra. Vai ficar tudo travado, aí eu que tenho que lhe baixar. Porque o Mark, ele faz um pouco diferente, né? Ele meio que identifica ali como que é o seu dispositivo. E a partir disso, ele libera certas qualidades e certos efeitos pra você. Aí eu quero saber também pra vocês como que eu acho que você deveria, como que você acha que deveria ser. É da forma que faz no PC que libera tudo? Ou da forma do OK que faz pra deixar o jogo mais utilizado? Né? Não é bem essa forma que eu deveria falar. Isso também tá acontecendo com esse novo modo roguelike. Eu não sei se é um bug, mas nem todo mundo tá conseguindo ter acesso a isso. Então, acho que se for algo que eles escolhem quem vai jogar, eles deveriam falar sobre. Porque, diferentemente sobre qualidade de tela, independente de qual qualidade de tela que você for usar, você vai ter as mesmas coisas que eu vou ter. Você vai conseguir ver as skins, vai conseguir ver o mapa, vai conseguir jogar com os heróis. Logicamente que, pra mim, vai estar mais bonito e pra você vai estar mais feio. Mas você vai conseguir usar as mesmas coisas que eu uso. E, diferentemente, deste modo. Se você tá sendo limitado a jogar esse modo por causa da qualidade do seu celular, você tá tendo uma coisa do jogo que eu não tenho. Então, o jogo deveria falar sobre e explicar sobre o porquê. O mesmo acontece com a versão Cloud. Que era pra ser uma versão que tem uma paridade com a versão normal, mas tá situamente sendo escanteada, não tá sendo atualizada, tá completamente ruim. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre, tá? Mas, semana aqui não vai dar que semana tá cheia. Que a gente tá fazendo aí, ruchando. Eu tô aproveitando pra falar que vai ter live hoje de madrugada e julgando o Honor of Kings. Mas, a partir da semana que vem, que vai ter uma agenda mais fria. Vai ter poucas coisas aí pra gente comentar. Vou falar também sobre o modo Cloud. E também sobre o Arena of Valor. Tá lá, H. Duas pedradas aí na Tencent. Pra gente ficar bem amigo com a Staff. Mas, também chegou esse moduzinho aqui pra eles. Aqui no servidor chinês. É logicamente que chegou muito mais trabalhado. Com muito mais uma apresentação mais bonita. Muito mais detalhado. E muito mais interessante. Diferentemente que poderia ser no nosso servidor. Infelizmente não é. Tem até uma salinha aqui. Uma room bem legal. Então, tem várias coisas chegando aqui no servidor chinês. Mas, assim, que o mais rápido possível, tá galera? Aqui já é papo assim. O lock tem que ficar o mais rápido possível. Parecido com o lock chinês. Não dá mais. Tá? E não dá mais pra gente ficar... Acho que assim... É que o nosso lock... Eu nem tô falando de questões de skins. Ou de heróis. Tô falando de cuidado. Tá? Um lock lançar um herói. E ter toda essa apresentação que teve da Shadow aqui. E pra nós não tem. Lançar as coisas dubladas. Às vezes que terem uns detalhes a mais aqui no servidor chinês. Que não tem no nosso. O mapa deles seria diferente. Se quem acompanhou a Gameplay da Shadow Azul, o mapa deles é diferente. Então, não dá mais, tá? Chegou esse momento aqui. Não dá mais. Mas essa foi as unidades que chegaram aqui no servidor chinês. Olha pra você ver. Foram poucas coisas. Eu não acho que a gente deve ter chegado muitas coisas. Eu não li o patch. Mas tudo que eu consegui ver aqui visualmente. Mas foram coisas legais. Foram poucas coisinhas que a gente viu. Mas foi mais legal. Então, essa apresentação da Shadow. As skins que chegaram. E o mapa. Já é mais legal do que todo aquele vídeo de 26 minutos. Que eu fiz ontem. Lá na nossa nova atualização. Mas é a minha opinião. Comente aí, se inscreva também. Like, comente, compartilhe. Muito obrigado por ter assistido aqui. Quando eu falei, eu fui. Tchau. 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 Tchau.